oi gente boninha passando no canal hoje para mais um blogão informativo do dia passando agora pela manhã já para informar vocês qual vai ser o vídeo data e hora do mês seguinte o canal agora está nesse novo formato além de você assistir um vídeo novo todo dia às quatro horas da tarde pela manhã você já é informado no blog informativo qual que é o vídeo novo do canal eu estou vindo com um detergente maravilhoso gente vou falar para vocês essa receita que vai dar para vocês ganhar um bom dinheiro o preço sugerido aqui por esses 500 ml vocês vão poder vender por 7 reais porque ele dá inúmeras possibilidades ali na pia e na limpeza da casa esse vídeo maravilhoso vai ser publicado dia 30 de janeiro às quatro horas da tarde automaticamente ele entrando né no ar quatro horas a gente volta aqui no blog 4 e 2 vai colocar colocar o link da receita aqui na descrição do vídeo e colocar o link fixado lá nos comentários no topo porque tem gente que não consegue e na descrição então o blogão não vai ficar rodando aleatória e não esse blog de repente você entra nele vai levar você para receita o link tá na descrição e fixado nos comentários recapitulando aqui dia 30 de janeiro né as quatro horas da tarde 2020 gente socorro um carro passou né então fica perfeito nesse formato essa receita também já tá aí no canal esse aqui potencializado usando limão eu vou falar para vocês é o antes ou depois dessas receitas aí no canal porque terminou depois esfriou já pode colocar na bomba entregar para o cliente e ele vai se apaixonar pela receita como eu tô falando porque ficou muito potencializado é um pouquinho que a gente colocar vai conseguir lavar muita coisa ali na pia tá bom e na limpeza em geral aonde quiserem entrar ele vai limpar até pensamento ruim mas peço a vocês que estão entrando no canal da zona de casa pela primeira vez gente que ainda não se inscreveram nesse canal se inscreva vamos ajudar o canal da zona de casa crescer mais ativo sininho para receber a notificação do vídeo novo né porque tem muita gente fala vana eu sou escrita no seu canal mas eu não recebo notificação do vídeo se não tocar no sininho o youtube não notifica você do vídeo novo todos os dias às quatro horas da tarde os anúncios também gente é muito importante assistir o canal crescer querendo se tornar membro desse canal na descrição do blogão vou tá deixando um link explicativo de como se tornar membro e se tornando membro na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros tá bom eu vou fazer um testezinho aqui pra vocês verem o tanto quanto que ele é potente mas até ele ir pro ar eu vou tá deixando disponível na descrição do vídeo outras receitas de detergentes do canal né potencializado e multiplicado sem soda de repente você entrou no blogão de paraquedas a receita ainda não está disponível vai ser disponível até janeiro dia 34 horas da tarde e nesse formato aqui tem outras outras receitas para irem fazendo até se que for publicada né aqui eu tô com uma bacinha só para mostrar para vocês a potência né olha isso tem nada aqui no nosso bombeiozinho tô com a talquinha aqui gente manchadinho olha isso vamos aqui eu vou jogar diretamente aqui para vocês verem ó ó o meu tá aqui o nosso bombeio e os amantes né de ariar vai se apaixonar né abençoado ele é de laranja viu aquela laranja que vocês iam jogar fora mano é aquela mesmo tá mochinha lá que não dá pra mais nada vai aproveitar toda e no canal das donas de casa não desperdiça nada né é isso olha é isso olha a espuma bom Olha só. Olha esse aqui. Vou aqui com vocês retirar. Olha isso. O tanto que recupera a bichinha. E se quiser mais, vai mais. A carne não tem força pra muita coisa aqui não, viu? Pra ficar liando toda a vida, não. Olha isso. Vou secar aqui. E os cachorros da vizinha batizando o meu vídeo. Então, abençoados, essa receita aqui vai estar disponível pra vocês também. Essa aqui. E quero estar falando um pouquinho do site MVM, que é em parceria com o canal. Das forminhas que está disponível. De repente, quando eu quero as forminhas aí, é só entrar no link que vai estar disponível na descrição do vlog. Clicou nele, já vai direto. Pra ver as formas, né? Essas aqui, as forminhas, né? Pra personalizar sabões com soda e sem soda. De 250 gramas. Lá no site também tem toda a linha de essência, né? Pra sabonetes e amanciantes, sabões líquidos e detergentes. Que é pão molive, frances e douve. Que eu tô com três aqui, né? Tanto pra... Essas aqui podem entrar tanto pra sabonete, gente. Como pra amanciantes. São maravilhosas. As forminhas também, né? De silicone individual, pra sabões com soda e sem soda. Olha que lindas. Pra toda a linha de sabonetes aí, ó. Com soda e sem soda. Essas aqui deixam os sabonetes iguais às marcas famosas. Que é alguns modelinhos, viu? Perfeitos. Olha isso. Com fundo decorado. Eu tenho os vídeos já com essas formas. Eu vou tá deixando disponível também pra vocês. Sabonetes sem soda e com soda. Olha que lindas. Oval. É da uma mais linda do que a outra. E essa aqui com tema infantil. Creio eu, com três formas dessas, dá pra pegar muita encomenda e ganhar um bom dinheiro. Porque são sabonetes de 110 gramas, né? E é tudo grande. E aqui, olha. O ursinho, mamadeira, chupeta, pezinho, carrinho e chucalho. Todo dia nasce um bebezinho, né, gente? E a mamãe quer dar uma lembrança, né? Então, com essas forminhas aqui, vão poder fazer lembrancinhas maravilhosas aí. E ganhar um bom dinheiro, né? Porque todo dia nasce um príncipe e uma princesa aí no mundo, né? Então, é perfeito. Tá tudo disponível lá. Só clicar no link do site e já vai diretamente pra lá. E tem um zap também no site. Qualquer coisa, se a forma que você viu aqui e ainda não tiver foto dela lá, você entra no zap, que eles vão te responder também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado nesse novo formato do canal. De assistir um vídeo novo todo dia, já saber qual o próximo vídeo do mês, data e hora. Siga o canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Aventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá, tá bom? Mas fiquem com Deus. Os abençados. Muito obrigado. E aí Obrigado.